Música Vamos para a próxima luta, categoria até 95 quilos Convidamos o atleta para comparecer ao ringue do Thai Tip Paulo Rodrigues Música 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 Acharam quem estava derrotado, quem achou estava errado, que eu vou ver, tô aqui, se liga só, escuta aí, a verdade que você queria, confirmado, por favor de mim. Sou guerreiro, e não papo pra vacilar, sou, pra ser ruim de quebrar, eu tava longe, do apocalipse, demodroso, como o eclipse, é, seu pesadelo tá de volta, com o ódio, cheio de revolta, vou te apresentar o que você não conhece, a mal de tudo, vê se não esquece, o ser brilhante não deixe me envolver, pra sobreviver, por aqui tem que ser, E o seu adversário do córner azul, agora sim, Dressa Gatti Música Já vem que não tem outro, que só as insinamia e esquece Pertamente só faz o que chegar aqui, mas só o cara tem Humildade faz o seu que parecia a gente na peste Pra ver o lado da agora que ele chama antes de o RGZ Apoia depois que vou me apoiar esse reclamando Eu não lembro de você, eu não vou lá e queira esse convidinho É só que eu não vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi Nem o que eu vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi Não tenho o problema, não vou soltar Nunca fala sobre o último é mudando da droga De que porém, infelizmente, nada me tocou Só tem nada, mas tem um só pra manter a cabeça O que é isso? Que de uma coroa, coroa, que precisa de um rito E você, e o vento só, vem o vento de escravo E o vento de rainha, e o vento de caramba É o vento de caramba, é o que pariu Tipo cada vez para a dama, se o mano abrigo Certo é o que você já tá O maluco, a turma, o beireiro, ele sabe Por trás, se batendo no nosso grito E o vento é o vento da minha história Que é o cara, as minhas marinas E o vento é o vento, o vento é o vento E o vento é o vento, e o vento é o vento E o vento é o vento, e o vento é o vento Muito bem, senhoras e senhores Vamos para a apresentação oficial dos atletas Lembrando que essa luta acontece na divisão até 95 quilos Hoje eu quero vos apresentar o lutador Procorder Azul O atleta de 22 anos de idade 1 metro e 90 de altura Representando a Academia Procorder Azul Senhoras e senhores 3 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 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 15 15 12 13 13 14 15 15 15 16 15 Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri